Irmãos e Irmãs Internautas, a paz do Senhor! No minuto de reflexão de hoje, falo de um conselho e apelo do profeta Santo Irmão Aldo, primaz da Igreja Apostólica, que agora dos céus, continua a dirigir e iluminar nossos caminhos. É referente à união para o bem, à paz e à harmonia, diz o Santo Irmão Aldo. Sejamos unidos, evitem as discussões, as inimizades e as rixas, para contar sempre com o amparo da Santa Vorrosa, Espírito Consolador e a minha intermediação diante de Deus. Portanto, ó prezados irmãos e irmãs internautas, sejamos unidos, promovendo a união de Espíritos para realizar somente o bem, a justiça e a verdade. Agradeço por sua valiosa atenção.